O Lorenzo hoje, a aguinha tá aqui, ó. Enche aí de água, aqui, enche. Não, assim, assim, vem. Tá bom. Vem molhar as plantinhas pra vovó. Aqui, começa aqui. Põe de pouquinho. De pouquinho. Põe. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Aí, um pouquinho de lá, assim. Ó. Cuidado pra você não molhar a roupa. Vai. Olha, agora esse. Bastante? É, enche. Põe bastante nesse. Ui, não deixa cair pra fora. Pega lá mais água. Põe nesse. Nesse aqui. Aí, aí, não deixa cair, que cai a terrinha. Pega lá mais água. Não. Isso. Agora, qual que você não agou? Esse, esse aqui, aquele. Aí. Aí, chega, chega. Deixa chupar, aguinha. Esse aqui, da menininha. Aí. E esse aqui, devagarinho. Devagarinho, pra não cair pra fora. Ó. Aí. Esse. Esse aí. Mais um pouco. Pega mais água lá. Põe um copo cheinho nessa. Pode pôr. Tudo. Põe tudo. Aí. Põe mais um copo nesse. Mais um. Mais um. Ó. Bastante? Bastante. Põe. Põe. Isso. Ó. Cuidado a água aqui. Põe nesse. Bastante também. Nesse aqui. Ó. Nesse. É. É. Bastante? É. Isso. Ó. Ó.